VINAMÍDIA 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 Ah, eu desejo ter seu corpo Do jeito que você nasceu A nossa cama está tão fria Porque você não aquece mais Sou seu perfume nos lençóis É meu esquento Ah, eu te amo Eu preciso do seu beijo Mais doce que o mel Ah, eu desejo Ter seu corpo Do jeito que você nasceu Mas a nossa cama Ela está tão fria Porque você não aquece mais Só seu perfume Nos lençóis É meu esquento Ah, eu desejo Se olhar já não é o mesmo Eu já não sinto o seu querer Quando estou junto de você Me pergunto onde errei Para você me desvaler Se esse amor é em meu peito Para valer Querendo estar com você Ah, eu te amo Eu preciso do seu beijo Mais doce que o mel Ai, eu desejo Ai, eu desejo Ter seu corpo Do jeito que você nasceu Mas a nossa cama Ela está tão fria Porque você não aquece mais Só seu perfume Nos lençóis Nos lençóis É meu esquento Se olhar já não é o mesmo Obrigado Uau Jonas Beng Jonas Beng No palco do meio de Angola Boa tarde, Angola Já chegamos Sejam bem-vindos O dia consagrado ao amor É hoje, dia 14 de fevereiro E abrimos desta forma Não podia ser diferente Porque realmente Temos de trazer nomes Que cantam o amor E claro está Jonas Beng É um desses nomes Canta e encanta Por isso Já estamos no ar Neste especial dia 14 Dia dos Namorados Boa tarde É verdade Estamos no ar É mais uma edição Que chegamos para levar Boa música até a sua casa Por isso mesmo é que hoje Abrimos assim Ao som desta bela voz De Jonas Beng Que vai ser acompanhada aqui Do Rogério Que é o seu guitarrista Vamos ter a oportunidade De conversar Mas antes Desejar um feliz dia de São Valentim Para você Aproveite da melhor forma Dê o presente Que tiver que dar Ao seu amado Ou a sua amada Mas que o São Valentim Não seja simplesmente Só hoje Ame todos os dias Demonstre o seu amor Todos os dias Ao seu parceiro Ou a sua parceira também E o Mãe de Inangola Tem contribuído De alguma forma No seu dia Para que possa crescer Cada vez mais o amor E esta contribuição É feita por intermédio Da música Que nós trazemos Aqui no programa Todos os dias É verdade E por isso mesmo Dias especiais Trazemos sempre Pessoas especiais E uma destas pessoas especiais É o Jonas Beng Jonas Beng Boa tarde Bem vindo Ao Mãe de Inangola Boa tarde Boa tarde Querida Elisete Elisete Vasco Minhas colega Estrelas ao palco Há 16 anos Longos também Com certeza É um prazer muito gostoso Estar aqui Mais uma vez Na companhia de vocês E um boa tarde Também lá em casa Uau Gosto dessa expressão Prazer muito gostoso É bom Com certeza Porque prazer muito gostoso Quer dizer que é prazer duas vezes É pra casar com o dia do amor Não é? Hoje estamos a celebrar Muito bem E onde é que tens andado Jonas? Há algum tempo que não nos cruzamos? Há algum tempo que não nos visitas? É verdade Andei um bocadinho ausente dos palcos Mas trabalhando continuamente na música Boa Na beck, não é? Como se diz Fazendo algumas direções artísticas Composições Pra outros artistas também E decidi priorizar A minha vida empresarial Graças a Deus Ela está consolidada Boa E estamos agora Tentar ver a possibilidade De retornar na música Porque a música fala mais alto Com certeza É um bichinho bastante ciumento A música é muito ciumenta E também as pessoas Pedem a nossa volta A nossa regressa à música E vamos ver o que vai dar esse ano Sim senhora E Jonas Já que estás assim A voltar a apostar Neste que A tua vida artística De que forma é que estás a pensar Em regressar? Voltas a trazer as músicas ao vivo? Vais lançar algumas coisas Para ir lançando? Que vai poder marcar Este teu regresso aos palcos? Bom, a princípio Eu vou lançando Eu estou agora Preparando-me Para viajar ao Brasil Onde normalmente faço As minhas produções musicais Em acústico Gosto de fazer música acústica Graças a Deus Todas as tuas produções Estão feitas no Brasil? Com certeza O meu álbum Mulher Angolana O álbum que eu homenageei A todas vocês Mulheres da Angola Em 2014 Foi todo ele produzido no Brasil E nos Estados Unidos Da América Claro que os pré-arranjos Começaram aqui E lá quando arrumamos Foi tão simplesmente Para concluirmos Com a produção E em 2020 Na época Da Covid-19 Eu gravei um Gerozuki Intitulado Ai, ai, ai Ai, esqueço meu título Eu vou me recordar Com participação do cantor Gira Linda Lembrei-me agora O título da música Está aí também no Youtube Né? Em outras plataformas digitais Com a participação do cantor Que ele Silva Mas gravei também A música Lili Que é uma homenagem A minha esposa Também no estilo Gerozuki A sua esposa Chama-se Lili? Eliane Exatamente Carinhosamente Nós tratamos ela por Lili Com certeza Uau, uau E Jonas Tu és um homem romântico Muito O facto de tu Cantares música romântica Não quer dizer Que sejaste romântico Sim Sou romântico mesmo Sou romântico Eu transpiro romantismo Ui Uau Então tu és Daquelas pessoas Que aproveitam mesmo O São Valentim Mesmo Para ser comemorado Não sou o dia de hoje Mas eu sou No gesto No falar No olhar Na atitude Sou 100% romântico Uau E o Rogério Também é uma pessoa romântica Não? O Rogério É o acompanhante Do Jonas Bingen Eu puxo ele Ele diz que não é Eu puxo ele Tento puxá-lo E Ana Porque isso aqui Vocês estão em vantagem Porque isso aqui é uma questão De natureza Aqui não é mesmo Aqui não é Por que não Eu não sou Eu não sou homem romântico É verdade Eu não sou homem romântico Mas eu costumo dizer Todo ser humano É naturalmente romântico Cada um a seu nível É claro E a seu jeito O seu modo de ser A quem é romântico Na forma de olhar A quem é romântico Na forma de dizer Um eu te amo Um eu quero estar contigo Para a vida inteira A quem é romântico Até na forma de se apresentar Na indumentária Não O romantismo é mesmo Na forma das Não sou É um pacote Eu sou mais daquele tipo Imagina Vê-se alguma coisa Entre um buquê Um saco de arroz Dole um saco de arroz Fica tranquilo É a tua forma É verdade É a minha forma Cada um encontra a sua Certo? Com certeza Porque agora é importante O saco de arroz Está caro E eu compro saco de arroz E é mais fácil Para mim é mais fácil É o saco de arroz Ou um buquê Com três, quatro, cinco rosas É assim É melhor o saco de arroz É verdade Vamos escolher o saco de arroz Carne Compro carne Eu acho que é fixe Então estou com uma agenda Também linda Para hoje Não, mas antes de falar Da tua agenda Estamos falando dessa coisa De ser romântico e tal A pergunta é Como é que tu normalmente Costumas viver esse dia? É mesmo Tem um programa Ou levas Porque é um dia especial Para vocês Especialmente músicos Tem várias atividades Levas a esposa Nos eventos Ou você corta a agenda Para ter um dia especial Com a mais amada Como é que acontece? Geralmente começo aqui Na TV Zimbo Desde que eu sou artista É verdade Graças a Deus A TV Zimbo A Padrinho Homem também E nós agradecemos Desde 2008 Que essa televisão nasceu Estamos aqui Sempre para dar O nosso contributo E sempre que chega esse dia Eu estou na TV Zimbo Se não estou aqui Estou no outro programa A tarde é nossa Se não estou na tarde é nossa Estou no programa Da Tia Dina Então sou um filho de casa Sim E depois daqui Vou nas atividades Normalmente faço sempre Música nesse dia Canto num outro restaurante Ou um evento similar Me ocupo com o programa Se não venho com a minha esposa Venho sozinho Mas depois daqui E de outras atividades Estou sempre com a minha parceira Para sempre Para poder manifestar O meu carinho contínuo O meu afago O meu cheiro O meu doce Não, você é romântico É verdade Você é romântico Eu nunca ouvi uma palavra Não duvidem Só demais E logo mais Jonas Onde é que as pessoas Poderão apreciar Você está cantar Ok Logo mais eu vou estar ao vivo Com a minha banda No restaurante Magranac Cita de fronte A entrada da Universidade Utanga Do Palanca Ok Ali também junto Um armazém Está sendo construído Não vou aqui publicitar O armazém Ok E então Vamos estar lá A partir das 19 horas Duas horas de música ao vivo Vou ter a companhia Da cantora Loide Kiala Uma cantora muito promissora Ok Olha, ela tem de vir aqui um dia Vocês vão adorar Vão amar A voz dela Vou estar também com o poeta Da União dos Escritores Angolanos Paulo Tatorio E outros artistas O pacote da noite Está no valor de 30 mil com asas Inclui o jantar Romântico Boa música ao vivo E outras surpresas Ok Mas também aquelas entradas A partir de 5 mil com asas 15 mil com asas Para quem puder lá Fazer-se presente Foi E o contato para marcação Ou para reserva É o 944-12-17-84 944-12-17-84 Liguem E vamos estar lá juntos Hoje às 19 horas E a partir das 22h30 Eu vou estar a fazer Uma serenata Vai ser um momento Muito Muito gostoso Às 22h30 Em diante A esposa De uma das entidades Do país Não posso dizer o nome A pedido dele Vai chegar da Europa Essa noite E vamos fazer uma receção Muito gostosa Já sei Já disse um spoiler Já sei Com certeza Quem estiver lá Vai poder registrar esse momento E partilhar com todos Vai dar uma das notícias Vai dar uma das notícias Eu convidei-o Eu convidei-o para fazer parte da minha banda A doutora amiga Porque sabemos que Porque sabemos que Nesse dia Braulio dos Anjos Braulio dos Anjos A fazer aqui uma estreia no programa Então é um até já Com Jonas Bang Eu vou cantar agora Muito gostosa Da então dupla Leandro Leonardo Que é a dupla Responsável Pela A ascensão Do cantor e compositor Jonas Bang Tem mais de 20 anos E creio que vai recordar A todos Os apaixonados Os bons momentos Que já viveram Tá bom? Mr. Rogério Vamos a isso Vou te amar Vina Media